E vamos trazer agora informações com a repórter Mônica Hermírio. A Mônica tem mais detalhes, inclusive, sobre o crime, sobre as investigações. E a gente vai trazer agora mais detalhes a partir de agora no nosso Fique Alerta. Mônica, mais uma vez, bom dia pra você. O que é que nós temos de atualização desse caso, da morte do Luan? Oi, Edson, bom dia. É um caso que chocou, né? Ele era muito querido, muito atuante, já faz parte da história, da cultura do Estado. Trouxe muitos benefícios para os moradores de Campo Alegre, um crime que chocou bastante. O suspeito, o homem de 21 anos, foi preso na tarde deste domingo, confessou o crime. E o chefe de cartório da Delegacia de Campo Alegre, o José Cláudio, falou sobre essa prisão e sobre a possível motivação desse crime. Vamos ouvi-lo. A polícia efetou a prisão do autor do homicídio, qual foi a vítima do professor Luan, na cidade de Campo Alegre. E segundo as minhas informações, a vítima tinha sido vista bebendo com o autor, na noite da sexta para o sábado. Sendo que no sábado, durante o todo dia, amigos e familiares mandavam mensagem, tentavam ligar e ele não atendia. Por isso, desconfiaram e foram até a casa, onde encontraram marcas de sangue. Assim que viram as marcas de sangue, eles imediatamente acionaram a polícia, que com o auxílio da guarda, constatou realmente que a vítima estava caída dentro de casa e com muito sangue, sendo acionado de imediato o IC e na sequência o IML. Bom, com base na informação do que o autor foi visto por outro, a polícia foi até a casa dele, onde o mesmo foi preso e autuado em flagrante O autor confessou o crime e disse que, após muita bebedeira, acabaram se desentendendo, porque a vítima queria praticar sexo com ele à força, e não aceitando se desentender entre a luta corporal, tendo o autor efetuado um golpe de faca e depois asfixiado a vítima. Então, crime elucidado, autor preso, a disposição da justiça e aguardando agora a definição que a justiça dará para o caso. O crime para a justiça já não tem mais mistérios, né? A polícia já prendeu o suspeito, que confessou, que deu a versão dele para ter cometido esse crime, nada justifica, mas deu a versão dele para ter cometido, para ter matado o Luan. E eu vou conversar agora com o Nildo Correia, ele que é presidente do GGA, o grupo gay de Alagoas, para saber como é que o grupo está se posicionando, como é que o grupo está lidando com mais uma perda, já é a décima morte de LGBTs no Estado, só neste ano. Nildo, boa tarde, bem-vindo. Como é que vocês estão se posicionando a respeito da morte do Luan? Infelizmente, o Luan, o Luan Ribeiro, é a décima vítima aqui no Estado e entra para a estatística nacional, que até o momento são mais de 200 assassinatos contra a população LGBT, né? E aí o grupo vai fazer o trabalho de praxe, como sempre, infelizmente não vai trazer a vida de Luan de volta, mas colocar o nosso aparato jurídico, tanto do GGA como do Centro de Acolhimento Ezequias Rocha Reco, à disposição da família, nosso aparato psicológico, e cobrar também das autoridades policiais que haja uma elucidação logo do caso, o fechamento do inquérito, e logo após cobrar da justiça para que esse não seja mais um assassinato impune em todo o Estado. Infelizmente, o Algoz, como sempre, tenta colocar a culpa para cima da vítima, onde, na verdade, todo mundo na cidade, a cidade já sabia que, inclusive, o Algoz tinha um envolvimento, tinha relações com o Luan. Então, essa questão mesmo de legítima defesa, porque Luan forçou sexo com ele, isso tudo é sem fundação, até porque já havia um envolvimento e ninguém tenta se legitimar defesa e acaba revirando a casa como se estivesse em busca de algo, quem sabe, coisa valiosa, que isso aí a gente vai deixar por conta das autoridades policiais para que não atrapalhar o inquérito e também para que o mais do logo venha a ser elucidado mais esse caso. Nildo, muito obrigada pelas informações. Está aí, Edson. A justiça já está fazendo o papel dela, o suspeito já foi preso, O GGA contesta a versão do suspeito de que teria sido uma briga por conta de que o Luan queria praticar sexo com ele e ele não queria. O grupo gay de Algoz contesta isso por conhecer o Luan, por conhecer o histórico dele e a justiça agora vai investigar mais a fundo e a gente vai cobrir, aguardar o desenrolar desse caso e trazer todos os detalhes aqui na nossa programação. Edson. Pois é, Mônica, e é claro que é importante a polícia ter dado essa resposta rápida, até porque as câmeras de segurança mostraram quem estava com o Luan exatamente no momento ou um pouco antes do crime. Quem foi preso, o suspeito, deu essa versão aí e claro que a vítima infelizmente não está mais viva para dar a versão dela também. Mas como o presidente do GGA falou, isso é de praxe. Quando acontece um crime desse, a pessoa sempre busca colocar a culpa na vítima e a gente sabe que infelizmente em muitos casos, mesmo você tendo um relacionamento, às vezes a outra pessoa não aceita esse relacionamento e aí de repente numa discussão, numa situação um pouco mais acalorada, acaba querendo exatamente cometer o crime como tantos outros que nós acompanhamos. E a gente não pode aceitar crimes como esse, infelizmente. Muito obrigado, Mônica, pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade, Cidade de Campo Alegre, muito triste por conta desse assassinato do Luan. Ele faleceu na madrugada de sexta para sábado, ontem já aconteceu o sepultamento, você viu aí com muitas homenagens lá na cidade. Importantíssimo a gente ressaltar que crimes como essa motivação não podem ser aceitados. Qualquer tipo de crime não pode ser aceitado, a gente está no século XXI, gente. E assim, não dá para a gente entender e aceitar crimes como esse, como sendo normais.